E um assalto foi registrado também em uma loja no centro da cidade, em plena luz do dia, numa das avenidas mais movimentadas do centro de Londrina. O roubo foi a uma loja que fica na rua Benjamin Constant, ao lado do Terminal Central, de onde foram levados vários celulares. Dois criminosos de capacete anunciaram o assalto e, em seguida, quebraram o vidro da vitrine com um martelo. Depois de apanharem os aparelhos que estavam expostos, os criminosos fugiram em uma moto vermelha. Em menos de duas semanas, este foi o segundo roubo do mesmo tipo, na mesma loja. Em nenhum dos dois casos, a empresa quis repassar as imagens do crime, o que poderia auxiliar na identificação dos bandidos. No crime desta terça-feira, testemunhas conseguiram anotar a placa da moto dos bandidos e repassaram a polícia, que está à procura dos marginais. É questão de pouco tempo para encontrar esses bandidos, né?